Ali a Libra em Céan já não é o mesmo. A sua personalidade era diferente agora. Não há alegria no seu rosto nos dias em que o vemos inchado. Presumimos que seja por ficar acordado até a tarde e sair em bares à noite. Deixa-me Lisa, aquela mulher que o arrastou para o caminho errado. Ele também não era assim, e tu também não tens idade para o permitir. Há muito caos na sua vida, por isso se ele ainda não pensou em si como um amante por causa do seu comportamento inadequado em relação a ela. Número a face mutável de Ali a Libra em Céan. Depois de ter experimentado uma rápida ascensão na carreira de Ali a Libra em Céan, é óbvio que entrou recentemente num período de mudanças visíveis. Não ficou qualquer vestígio do jovem enérgico, alegre e carismático do passado. A tristeza, o cansaço e a alegria quase perdida que lhe apareceram no rosto tornaram-se alarmantes para quem o conhecia. Os seus traços faciais inchados parecem um sinal de que algo está errado na sua vida. O gosto de ser ampla vida noturna não passa despercebido a quem o quer ver em bares e discotecas até altas horas da noite. No entanto, é evidente que este estilo de vida o desgasta não só fisicamente, mas também espiritualmente. Tal como muitas celebridades fascinadas pela vida noturna, Ali a Libra em Céan não resiste a esta atração. No entanto, este estilo de vida parece drenar a sua energia e alegria de viver. Número Melisa que o levou para o caminho errado. Um dos nomes que teve um grande impacto na vida de Ali a Libra em Céan é Melisa. Quando o conhecemos Melisa, ela era conhecida como uma mulher inocente, carinhosa e animada. No entanto, com o passar do tempo, a influência de Melisa sobre Ali começou a mudar. Transformou-se numa figura que o desencaixou, o tornou ainda mais viciado na vida noturna e o fez perder a paz interior. Esta mudança de Melisa desenvolveu-se paralelamente à mudança de Alil. Neste período complicado da sua vida, Alil e a Libra em Céan têm de se livrar da influência de Melisa e tentar encontrar-se a si próprio. Este impacto negativo na sua vida ofusca não só a sua carreira, mas também a sua felicidade pessoal. Neste caso, o mais importante que Alil deve fazer é tirar Melisa da sua vida e reencontrar-se. Número Maturidade com a idade A idade de Alil e a Libra em Céan, juntamente com as experiências que a vida traz, devem dar-lhe maturidade para distinguir entre o certo e o errado. No entanto, parece que ainda não atingiu esta fase da maturidade. O caos que cria na sua vida impede-o de tomar as decisões corretas, o que o leva a um colapso interior a cada dia que passa. Neste difícil processo, Alil tem de distinguir as pessoas erradas que o rodeiam e recompor a sua vida. É de vital importância para ele manter-se afastado das pessoas que o desencaminham, principalmente a Melisa. Porque Alil e a Libra em Céan ainda não têm idade suficiente para resistir às negatividades que tais relações trarão. Número Amor Interminável de Solá e Alil Alil e a Libra em Céan e Céan Turacoglu já foram um dos casais mais populares. No entanto, o caos que Alil criou na sua vida e o seu comportamento inadequado fizeram com que Céan ainda não o visse como um amante. Ao ver a mudança de Alil e os efeitos negativos na sua vida, Solá teve de questionar o seu amor por ele. Este caos que Alil criou na sua vida também afetou negativamente a sua relação com Solá. Ao ver esta mudança em Alil e o caos na sua vida, Solá começou a hesitar em planear um futuro com ele. Para que Alil reconquiste-se lá, deve primeiro pôr a sua vida em ordem e livrar-se de influências negativas como Melisa. Número Conclusão Tempo de se encontrar Neste período complexo da sua vida, Alil e a Libra em Céan têm de perceber que está na altura de se reencontrar e escolher o caminho certo. Ao livrar-se da influência negativa de Melisa e ao fazer mudanças positivas na sua vida, poderá recuperar o equilíbrio tanto na sua carreira como na sua vida pessoal. Neste processo, o maior apoiante de Alil deveria ser ele próprio. Ele deve embarcar numa viagem interior, encontrar o seu verdadeiro eu e acabar com o caos na sua vida. Só assim o enérgico e alegre Alil e a Libra em Céan do passado poderá regressar e reavivar a sua relação com Solá. Número Passos Futuros Estas mudanças que Alil e a Libra em Céan da Fés na sua vida serão a chave para o seu sucesso futuro. Ao manter-se longe da vida noturna e adotar um estilo de vida saudável, é possível renovar-se tanto física como espiritualmente. Ao livrar-se de influências negativas como a Melisa e ao incluir pessoas positivas na sua vida, poderá viver uma vida mais feliz e tranquila. Este processo de mudança para Alil pode ser um grande ponto de viragem na sua carreira. Um Alil e a Libra em Céan mais saudável, tranquilo e enérgico pode reconquistar o seu lugar no coração dos seus fãs. Podem reconstruir a sua relação com Solá e planear juntos um futuro melhor. Número Conclusão Este processo de mudança na vida de Alil e a Libra em Céan pode ter sido um ponto de viragem para ele. Ao livrar-se de influências negativas como Melisa e ao fazer mudanças positivas na sua vida, pode recuperar o equilíbrio tanto na sua carreira como na sua vida pessoal. Podem reacender a sua relação com Solá e construir juntos um futuro melhor. Este processo de mudança para Alil e a Libra em Céan será a chave para o seu sucesso futuro. Alil e a Libra em Céan será a chave para o seu futuro. Alil e a Libra em Céan Alil e a Libra em Céan será a chave para o seu futuro.